Estamos aqui, saindo daqui agora O peso sempre é o mesmo, estamos com umas 22, 23 toneladas Tem que afastar o eixo da carreta ali Porque eu acho que eu estou com excesso de peso atrás Eu acho não, tenho certeza Saindo aqui da fazenda A pós-estrada aqui, cara, tudo estrada e pop Lavei meu caminhão Limpei, poli essa pós-apoerada aqui Agora vai foder tudo Limpei, poli essa pós-apoerada aqui Limpei, poli essa pós-apoerada aqui Ó, estou indo devagar porque eu não quero levantar poeira O negócio levantar poeira aí está por fora Vou sujar meu caminhão tudo Aqui a maioria é tapetão, a maioria aqui é pinta isolante Se eu levantar poeira aqui vai sujar o bruto O cargueiro fica feio, aí tem que parar, lavar Assim não rola não E a buzininha, a buzininha do goiadeiro é beijo E a buzininha de trem, a buzininha de trem Ah, não E a buzininha do goiadeiro é beijo No rosto no Brasil, o cara está sentando a lenha, porque lá é acostumado na entrada em chão É, aqui eu não vou acelerar muito aqui não Porque Tô a fim de sujar o cabelo Não vou passar no meio também não Porque eu não quero afundar as rodas Nessa coisa, esse poeirão do caralho Não vou passar no meio também Sim. E começa um pedaço de vida isolante aqui Agora a estrada de chão não pega mais não Agora a estrada de chão não pega mais não Agora a estrada de chão não pega mais não Agora a estrada de chão não pega mais não Agora a estrada de chão não pega mais não 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 Agora a estrada de chão não pega mais não 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 Não pega mais não